Rá! 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 Olá, gente! Estou aqui, indignado, tá? Primeiramente, eu queria dizer que eu estou indignado, né? Por que, jovem? Você deve perguntar por que, jovem? Porque, gente, a população não entende que você é uma pessoa estudada, né? Que você é uma pessoa que fala bem. A pessoa não entende. Hoje em dia, é tudo preconceito. Se você chega numa loja e diz Moça, boa tarde. Eu estou querendo essa blusa aqui, finíssima, de algodão camuflada. As pessoas dizem, é fresco. É viado. Né, gente? Fala todo explicado, é viado. Não, gente. Eu queria dizer a vocês que eu estou revoltado com isso. Tá? Agora, chegue matutão. Chegue matutão numa loja que as pessoas vão dizer também. Vão falar também. Eu disse, moça, e aí? Cheguei logo assim. Meio na gíria, tá? Moça, e aí? Quanto é que está essa camisa aqui, irada? Aí a mulher olhou pra mim e disse, meu filho, essa camisa é 300 reais. Tá? Pra você é 300 reais. Ela queria mentir, mas dizer assim, esse maloqueiro, esse maloqueiro não entende de nada. Vem tudo com essa gíria. Não tem dinheiro, não. Gente, o que é isso, gente? O que a população está vivendo? Meu Deus do céu. Se você fala caipira, as pessoas ignoram. Se você fala rucu estudo, as pessoas dizem que você é franguinho. Se você fala caipirês, né? As pessoas dizem que você não tem dinheiro. Se você falar com gírias, as pessoas dizem, é um maloqueiro, você é um ladrão, vem me roubar. Meu Deus, até onde a gente vai chegar? Né, gente? Aí eu digo, eu vou ter que ser mudo. É o jeito. Até os mudos, eu acho que as pessoas ignoram, gente. Dizem, não. Esse mudo tem dinheiro, não. Então, xispa daqui. Fala logo assim. Pra expulsar, gente. Né, gente? Eu tô revoltado, gente. Realmente, tô revoltado. Eu estudei línguas. Não sou formado em línguas. Mas, tipo, você quer chamar uma atenção, né? Quer mostrar que você tem poder da língua. Aí chega na loja e faz, boa tarde. A mulher já olha assim com você, com aquela cara. Boa tarde. Moça, por favor. Né? Você tem que chegar assim. Moça, por favor. Ela já acha que você já tá ignorando ela. Já quer subordinar ela. Dizer assim, esse cara quer ser superior. Esse menino quer mandar na minha vida. Esse menino só porque eu sou atendente, só porque eu sou lojista. Esse menino que tem... Quer dizer que tem dinheiro, pode mandar em mim. Então, não precisa me chamar assim, não, meu amor. Certo dia, gente, eu fui atrás de um panqueque. Pra vocês não sabem. Fui atrás de um panqueque na loja... É... Vou dizer até o tacado dos presentes ali. No Recife, na avenida Conte da Boa Vista. Cheguei lá, perguntei ao almoço aí embaixo. Olá, bundinha. Bundinha. Ela disse, oi, meu lindo. Bom dia. Tem gente que tem prazer de dar o bom dia a você, né? Oi, meu lindo. Aí eu disse, oi, meu amor. Tá? Aí ela disse, oi, meu lindo. Oi, meu lindo. Oi, meu lindo. Aí eu falei, aqui tem panqueque. Ela disse, aquilo que bota na cara. Eu digo, sim, meu amor. Fui logo, né? Na gíria dela também. Sim, meu amor. Aquilo que bota na cara, o reboco. O restinho do reboco que a gente bota o mais grosso reboco de todos. Aí ela disse, sim, tem. Lá em cima, no segundo andar, primeiro andar. Aí eu disse, tá, vou. A gente subiu lá aquela escada. E é pra vocês terem uma noção. Porque tem pessoas que têm amor pelo negócio, né? Sabe realmente conduzir as coisas. E o que acontece? Eu subi. Eu não subi assim, não. Porque lá não tem escadinha assim, não. Eu subi naquela assim. Cheguei lá em cima, gente. Não, cheguei lá embaixo. Eu fui pro primeiro andar. Aí cheguei, perguntei uma mulher que fica assim no balcãozinho. Se ela tiver aí, ela vai ver esse vídeo também. Porque eu tô indignado com ela. Cheguei lá, eu digo, meu amor. Ela já foi vindo olhando pra aqui. Fechou a cara. Pra dizer assim, meu amor é um cacete na mente dela, né? Na mente dela eu acho que ela diz, meu amor é um cacete, menino. Tu me respeita. Aí eu disse, olha, aqui tem panqueque. Aí eu fui logo e disse, bom dia. Aí ela não respondeu, bom dia. Eu já fiquei indignado aí, né? Já fiquei indignado. Eu disse, olha, aqui tem panqueque. Ela disse, o que é isso? Isso aqui tem panqueque. Ela disse, o que é isso? Eu digo, o negócio de botar na cara. Eu fui falar que nem o povo mandou. O negócio de botar na cara. Ela disse, olha, meu amor. Aqui em cima não tem nada disso, não. Viu? Aqui não tem nada de maquiagem. Foi meio assim, bem grossa comigo. Eu digo, a filha da puta. Na minha mente. A fresca, safada. Isso na minha mente, né? Eu disse, tá, meu amor. Tenho um bom dia também pra você. E desci a escada de novo. Cheguei embaixo. Eu queria procurar o gerente pra ele me mostrar que tinha esse danado do panqueque pra me fregar na cara dessa mulher assim, ó. E se tivesse roxa, ficava branca com panqueque branco que eu queria comprar. Então é isso, gente. Tem pessoas que acham que você está querendo explorá-la. Mas ninguém está querendo explorá-la. A gente só tem língua. A gente tem que botar uma boa classe. E tem gente não. Tem gente que leva pra outro lugar. É preconceito. Preconceito linguístico existe. Né, gente? Por isso que eu falo do jeito que eu quero. Falo o mera mesmo. Falo pro mod. Falo. E aí, boy? E aí, garoto? Fala, brother. A maioria do povo fala tudo, brother, tá? Porque hoje é assim. Você não pode chegar na mulher e dizer, ô, linda. A mulher já pensa que você já está dando cantada nela, né? Oi, minha linda. A mulher é de, ei, meu filho. Botam aí no Facebook um textão enorme pra vocês verem depois. E é pra você. Né, gente? Falou aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilha, curte, dá teu like. Faz o que vocês quiserem. Não esquece de se inscrever, tá? Beijão aí pra vocês. E rá!